Quando a vertigem atinge seu limite Às vezes é bom ficar aqui em cima Agarre-se a ação com o rei das alturas A viruva negra Isso deve atrapalhar os seus circuitos Uma sensação indescritível Portanto, aperte o cinto Dê um salto no vazio com o Homem-Aranha Se você não tem a Fox Kids, chame agora o seu operador de cabo A Fox Kids agita as águas Sai pra lá, Fandir Show E tinge a sua tela de azul Larguem esse turista Ai, ai, socorro Entre na onda E participe do resgate Eu acho que você não vai conseguir Com The Tick Se você não tem a Fox Kids, chame agora o seu operador de cabo O que é que você não tem a Fox Kids, chame agora o seu operador de cabo